O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira a suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe médicos de realizarem a chamada cistolia fetal. O procedimento é usado nos casos de aborto decorrentes de estupro. A norma do CFM, agora derrubada por Alexandre de Moraes, impedia que os profissionais de saúde realizassem esse procedimento para interromper gestações com mais de 22 semanas. A decisão do ministro atende a um pedido do PSOL, autor de uma ação que questionou o tema no Supremo. Segundo o partido, ao estabelecer a proibição do procedimento a partir das 22 semanas de gestação, a norma impõe barreiras que não estão previstas na lei e também não estão na Constituição. Ana, essa suspensão aí do STF, dessa medida de Alexandre de Moraes, ela vale até que a corte, até que o Supremo Tribunal Federal analise então a validade dessa regra. Por enquanto então vale a decisão de Moraes. Saiu agora há pouco. Pois é, Paula. Paula, nós estamos falando do Conselho Federal de Medicina e eu acho que nós podíamos acabar com os conselhos, com os TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais, porque tudo que cai na mão do Supremo, eles simplesmente decidem como eles querem. Congresso, Câmara, Senado, pra quê? Acho que dessa maneira vamos economizar muito dinheiro, né? O Supremo anda legislando há muito tempo, não só em relação ao aborto, mas pautas que pertencem exclusivamente ao Legislativo, ao palco do debate público, onde estão os eleitos diretamente pelo povo. Então, de novo, Paula, eu tenho falado muito nisso, sobre a extinção do foro por prerrogativa de função, porque parece que o Congresso tem medo do Supremo Tribunal Federal, o Congresso tem medo de falar, olha, essa pauta não pertence a vocês, nós vamos discutir aqui, a sociedade quer que essa pauta seja discutida aqui ou a sociedade não quer discutir essa pauta, fim. E com o foro por prerrogativa de função, os parlamentares ficam com essa corda no pescoço o tempo todo, com medo de milindrar o Supremo, medo de milindrar os ministros, não, não vamos mexer com os ministros, porque senão eles balançam ali, né, a caneta, olha, eu posso abrir um inquérito contra você, eu posso desengavetar um outro aqui. E esse projeto que acaba com o foro por prerrogativa de função já passou no Senado. O senador Eduardo Girão já disse que já passou no Senado, está na gaveta do Arthur Lira para apreciação. Enquanto não nos livrarmos desse famigerado foro privilegiado, essas pautas vão continuar sendo julgadas à revelia completamente fora do preâmbulo constitucional de assuntos que pertencem ao Congresso. Então, assim, é difícil a gente comentar porque é mais um ponto que não pertence a uma corte que deveria ser apenas constitucional. não, vai continuar, Paula, vai ser isso, vai ser sobre o aborto, sobre as drogas, sobre qualquer outra coisa. Nós temos visto essa semana o ministro Barroso em reuniões de crises sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. O que o ministro do Supremo Tribunal Federal está fazendo nessas reuniões do Executivo junto com representantes do povo? Não existe isso, Paula, e fazem porque estão confortáveis. O Congresso não vai mexer com os ministros exatamente por causa do foro por prerrogativa de função.